Cheguei aqui pra dizer pra vocês o que vai ser hoje Trata de tirar a sua busanfa aí da cadeira e aprender a fazer a minha coruja Bota essa massa cefálica aí pra funcionar porque ela é muito facilzinha de fazer Tudo não é fácil, é só você querer aprender Olha só que gracinha que ficou minha corujinha Diz que não ficou linda, fofa, bela e gostosa, assim como eu Diz que não é, hein? Hein? Então, quer aprender a fazer mais essa corujinha? Quer? Então, vem! Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde Muito boa noite pra quem é da noite Ateliê Cláudia Galáxia se apresentando pra mais um Passo a Passo Ok, turma? Vamos lá Fiz todos os moldes, ó, nariz, olhinho, patinha e olhão Fiz tudo Escolhi qual o tecido que eu vou fazer E já recortei Ó, coloquei tudo papel termocolante Quem não sabe, gente, dá uma olhadinha nos meus cards aí Tem como é que coloca papel termocolante, tá? Pra quê? Pra gente poder manusear melhor aqui Na hora de colocar aqui essas peças aqui Você pode usar cola de tecido? Pode! Pode usar cola de tecido Mas a cola de tecido, botou, grudou, errou, dançou Ha, 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 ha Entendeu? Então, ó, já cortei o olho, já cortei o nariz, as patinhas e A menina dos olhos da coruja Essa aqui, ó Fiz branquinha aqui fora Essa agora eu vou fazer amarelinha aqui fora Como é que vai ficar? Cetal, né? Até a mínima ideia como é que vai ficar isso Quando tiver pronto a gente vê A minha coruja dessa vez vai ser que cor? Marrom Escolhi esse bege pra parte de dentro Ó, aqui tá o molde também Já desenhei aqui Gente, não vou colocar papel termocolante aqui Porque aqui eu vou gastar muito Sem necessidade Entendeu? Então não vou trabalhar isso aqui com papel termocolante, não Vou economizar um pouquinho aqui, ó Tá duro, a coisa aqui tá dura A coruja, gente Olha como é que eu desenho bonito, gente He, he, he Vê, o desenho é espetáculo, né? Olha, olha que maravilha Um papel em cima do outro papel Em cima do outro papel Eu vou fazendo, fazendo, fazendo Até ver quando ela chega no No desenho bonito Depois eu passo ele pra um outro papel, tá, gente? E vou fazer ela O corpo dela aqui, ó Nesse marrom Poeirinha Então o corpo dela Que seria aqui no preto, ó Seria esse preto aqui Eu vou fazer em marrom poeirinha Essa parte aqui Que é branca Eu vou fazer nesse bege mais clarinho Tá? Corte sempre, gente Nunca corte certinho, olha Corte sempre maior Pra você ter margem de costura E poder trabalhar Tá bom? Se você cortar o tecido muito rentinho Fica difícil de você trabalhar com ele Então vamos ao que interessa Porque está bom a beça O que que eu vou fazer primeiro, gente? Já cortei tudo Tá tudo certo Reservar isso aqui Deixar pra lá Vamos cortar Marcar a coruja Ó Vamos pegar aqui Porque a gente precisa da coruja Pra começar a fazer as partes Aqui, a coruja aqui Eu trabalhei com a manta R1 Vocês podem trabalhar com a manta R1 Ou com a manta R2 Tanto faz Não tem problema, não Apesar de que a gente não vai colar A parte de trás Você pode ver aqui A parte de trás Ela é solta, tá? Mas mesmo que tivesse cola aqui Não teria problema Porque essa cola aqui Da manta Com o tempo ela sai Ela solta Por isso que a gente Quilta o trabalho O que eu vou fazer aqui? Vou marcá-la Gente, como é marrom Não tem uma caneta Que seja propícia Para eu fazer Essa marcação Então como é que eu faço? Eu vou usar o giz De costureiro, né? Vou usar o giz branquinho Em forma de lápis Olha Vamos prender Aqui, ó Lado do tecido Direito virado Para você Tá bom? Vamos Prender a coruja Aqui Ó Bem presinha Passe o tecido De baixo Gente Para ele ficar Bem esticadinho Se você fizer Com o tecido Sem passar Vai ficar tudo Enrugado Ó Turma Não deixe de compartilhar Não deixe de se inscrever Ai Ui Nem de dar like, tá? Ah Toca o sininho Para ativar as notificações E senão vocês não recebem O que eu posto Tá bom? Vocês vão ficar Por fora Mas por fora Que o umbigo de verdade Molidão, hein? Ó Prendendo direitinho E vamos contornar Essa coruja todinha Aqui com o lápis Vamos desenhar Essa coruja Aqui, ó Com o lápis, ó Aqui, ó Tá vendo como é que aparece? Viu? Pronto Vamos tirar a corujinha O papel dela já fez, ó Não precisa mais dela pra nada Pode guardar o molde Já tá aqui, ó Isso Agora vamos colocar A manta Quem não sabe Colocar a manta Gente, tem aí também Um card ensinando A colocar a manta, tá? Ó Tô usando a R1 Aqui O lado áspero Pra cima Ó Ferrinho Vou perder tempo Aqui ensinando vocês A colar isso não, tá? Pronto, turma Ó Agora o que que eu vou fazer? Vou cortar aqui Esse excesso de manta O que que eu vou fazer aqui? Gente, eu vou quiltar aqui, tá? Você pode fazer Caminho de bêbado Se você souber fazer Eu vou quiltar no reto mesmo Porque ainda não tô perita Em caminho de bêbado, não Vou achar o meio aqui, ó Aqui Marcar Ó E puxar uma linha Tem 14 Metade de 14 Gente, vai aí Metade de 14 Quanto é? Muito bem 7 Aqui já tem o meio, ó Então é só você puxar aqui Uma linha aqui, ó Vou quiltar Com quadrados De 3 em 3 Como a minha régua tem 15 cm E 15 é múltiplo de 3 Então tanto eu faço o traço do lado de cá Quanto eu faço o traço do lado de cá Ó Certo? Puxo Marco 1, 2, 3 Marco aqui em cima da linha Faço o risco do lado de cá E do lado de cá E assim sucessivamente Então tanto marco 3 pra cá Quanto marco 3 pra lá Pronto Agora vamos marcar assim, ó Como é que nós vamos fazer? Vamos botar as linhas mais ou menos aqui Gente, isso também não precisa ser assim Uma coisa tão crucial não, tá? Vou quiltar isso aqui, gente Com linha De bordar Marrom Na tonalidade do tecido Quem quiser o molde Não conseguir tirar pela internet Vocês sabem que eu boto os moldes tudo na internet, né? Mas tem gente que não consegue Então quem quiser Entre em contato comigo Que eu mando o molde pelo correio pra vocês Ó Vou quiltar isso aqui pra firmar essa manta aqui E já volto pra mostrar pra vocês Agora eu tô botando o peito Como eu disse pra vocês Eu não coloquei papel termocolante aqui Então eu botei aqui bem no meio certinho Agora eu tô passando uma colinha aqui em volta, ó Pra fixar na hora de eu passar Aquele nosso pontinho Tá? Ó O quilte todo feito Direitinho Vamos medindo, ó Dezesseis Com dezesseis Ó Pra fixar aqui direitinho Treze Com treze Gente Eu não fiz branco O olhinho não, tá? Por quê? Porque o branco normalmente fica transparente Então Eu não coloquei o olhinho branco Eu coloquei um amarelo Vocês podem olhar aí Bota aí Corujas Vocês vão ver Tem muita coruja Que a partezinha de dentro do olho dela É amarelinha Ah Então Coloquei aqui Vou colocar agora os pezinhos Aqui, ó Os pezinhos Eu botei papel termocolante Vou colocar aqui os pezinhos O jeito que vocês estão vendo aqui, gente É só usar o molde Que vai dar tudo certinho Ó Soltar aqui o papel Papelzinho é chatinho mesmo de tirar Mas é esse mesmo Ó Aqui como já tem o desenho, ó Então a gente só seguir o desenho aqui, ó Não Aperta não, tá? Pra gente ver se ficou realmente Certo Gente, caso o papel, ó Solte Do tecido aqui, ó Conforme soltou aqui Você vem com um pouquinho de cola E fixa ele, tá? Ó Agora vamos acertar aqui direitinho, ó Sobrou muito espaço aqui Vamos puxar isso aqui Vamos puxar isso aqui um pouquinho Um pouquinho mais pra cá Ó Esse aqui também um pouquinho mais pra cá Ó Belezinha Fez aqui a parte de baixo Agora vamos pro olhinho Não Primeiro é o biquinho Ó O biquinho aqui, ó Tá soltando Tá vendo, gente? Ó Aqui, ó A gente vem aqui Bota um pouquinho de cola Aqui também soltou Não soltou? Ó Bota um pouquinho de cola Aqui Porque senão na hora que a máquina Passar aqui Vai repuxar o tecido Então sempre que vocês Verem o pedacinho soltando Vocês vão lá e passam Um pouquinho de cola Cola pano, tá, gente? Dá Acrilex Mas pode ser qualquer outra cola pano Não tem problema não Agora o olhinho aqui Gente Isso aqui É no olhômetro Tá? Vocês veem onde é que vocês vão colocar Ó Tá vendo? É isso aqui, ó O meiozinho é aqui Então, ó Umzinho pra lá Umzinho pra cá Vê aqui a medida aqui A medida aqui Ó A medida aqui E a medida aqui E Chapa bom O biquinho é no meio mesmo Não tem o que inventar Como é que você acha o meio, gente? É assim que você acha o meio Achou o meio? Pronto Vamos botar o biquinho aqui agora Um Biquinho marcado aqui Ó Tá? Ali Por quê? Porque isso aqui vai tampar, ó Então não tem problema Tá vendo? Só não pode vir cá pra baixo Se vir cá pra baixo Vai ficar aparecendo aqui, ó Tem que tampar ali, ó Um fechando com o outro aqui, ó Tá vendo? Olha aqui Como é que ficou esse aqui, ó Aqui ainda ficou aparecendo um pedacinho, viu? Deu a derrapadinha aqui Que tinha que ficar mais juntinho Na hora que eu preguei, ó Mas agora não vai acontecer Ó, o biquinho Depois que a gente passar o pontinho Fica tudo esticadinho, bonitinho Que é o acabamento Esse pontinho é o acabamento Então eu vou botar aqui, ó Bem juntinho aqui, ó Pra não acontecer aquilo que aconteceu Então vamos lá Vamos pegar aqui um Um ponto aqui O meio a gente já sabe que é aqui, ó Então vamos botar aqui, ó Régua bem no meio Tô usando as duas bordas da orelhinha dele, ó Como ponto Pra colocar a régua Ó Aqui Aqui no meio E agora a gente centraliza aqui, ó Tá vendo? Ó, vamos ter que subir um pouquinho Porque ficou aparecendo aqui, ó Então nós vamos ter que subir aqui um pouquinho a régua Então vamos subir um centímetro aqui a régua Vou botar no 15 Isso E subir aqui um pouquinho Ó E agora é só descolar e prender Aí você mede aqui E mede lá de lá Aqui ficou com Três e meio E aqui com três e meio, viu? Certinho O olhinho pretinho, ó Aqui no meio Aí Agora é só passar os pontinhos Pra gente finalizar esse trabalho Ok? Vou passar aqui, ó Esse pontinho Que eu faço Que é o zigue-zague Passar aqui em volta Dele todinho, ó Com a cor da linha Certa E botar o miolinho do Do... Você pode colocar, ó Ele vesguinho Você pode botar ele mais abertinho Você pode botar do jeito que você quiser, gente Não tem bicho sete cabeças aqui, não, hein? E o nosso trabalho vai estar quase pronto Tá vendo? É um patch aplique Você fez uma aplicação, ó Uma aplicação Tá quase pronto Falta só um pouquinho Tidinho, assim De nada pra terminar Então vou fazer esse trabalho todinho aqui Já mostro pra vocês Como ficou Tudo passado direitinho Bonitinho, ó Tá? Aqui a gente só passa aqui, ó Esse pedacinho aqui, ó Não passa aqui em volta, não Tá? Atrás, como forro Nós vamos usar um jeans Um brim Qualquer tecido que seja mais grosso Tá? Eu vou usar esse brim aqui Agora que vem, ó Pulo do gato Tchan Nós vamos fazer o seguinte, gente Onde nós fizemos a linha da marcação da coruja Nós vamos passar uma costura em cima da linha Nem mais pra lá e nem mais pra cá Em cima da linha Aí que eu vou mostrar pra vocês o pulo do gato Segura aí Pronto, ó Passei Tá? Aí o que acontece? Aqui atrás fica a marcação, olha É como se você tivesse vindo e desenhado aqui atrás Então você vai pegar agora, ó O seu forro lá do direito do tecido Esse aqui não tem lado direito Tanto faz um lado quanto o outro Dá tudo mesmo Tá? Mas se você tiver aí o lado direito do tecido Com o direito do seu trabalho Tá? Vai colocar aqui Isso aqui tem que tá bem esticadinho, tá, gente? Vamos dar uma passada aqui Pra isso ficar bem esticadinho Turma, não deixe de compartilhar Não deixe de se inscrever Não deixe de dar like Tocar o meu sininho Pra ativar as notificações Vem? Opa! Tem que puxar um pouquinho pra cima Isso Beleza Então vamos dar uma passadinha aqui Botar Os alfinetes Tem que ficar bem esticadinho Pra você poder passar a costura Esse é o pulo do gato, gente Pro trabalho ficar assim, ó Mamão com açúcar Ah, eu dei o mamão com açúcar Quase terminando Você vai passar A costura nele todo Você não vai deixar nenhuma abertura, não Tá? Você vai passar a costura nele todinho Fechando tudo Depois Que nós vamos abrir A costura De um dos lados Para desvirarmos o nosso trabalho Tá bom? Então vamos lá Vou fazer isso e Já volto pra mostrar Como é que ficou Oh! Oh! Ok, turma? Ó Com um pezinho de máquina Tá vendo? Passei na extensão dele todinho Com um pezinho de máquina De diferença Aqui embaixo também, ó Aqui ficou um pouquinho Mais estreitinho Do que um pezinho de máquina Mas ficou Mais ou menos a mesma coisa Tá vendo? Mesma espessura Senão o pé vai ficar mais gordo Que o outro, ó Não deixei fech... É abertura nenhuma Passei direto Mas Aqui, ó Tá vendo? Aqui tá mais Forte a costura Aqui e aqui Por quê? Porque eu vou Desmanchar esse pedacinho aqui E vou Cortar aqui Essa linha aqui Para poder desvirar a coruja Por aqui Tá? Mas antes disso O que que eu vou fazer? Eu vou dar um talho aqui, ó Ó Na direção da costura aqui Ó Outro aqui Agora nós vamos tirar o excesso de manta Que tem aqui Ó Com essa tesoura Cortar o excesso de manta Gente, tudo que tiver dobra Tem que dar pique Senão quando você desvirar o tecido Vai ficar todo esgarçado Tá? Ó Aqui você tem que entrar bem Para desfazer a costura Nem conto, gente Ó Tem que dar um piquezinho até lá embaixo E aqui, ó Você tem que dar uns piquezinho E vim dando pique, ó Aqui é ponta Você corta Para não ficar muita coisa aqui Na hora de desvirar Ó Ponta Esses são os pulinhos do gato Que às vezes as pessoas não dão Aí vocês desviram o trabalho O trabalho fica aquela porcaria Ó Aqui tem que ir bem na beiradinha da costura ali, ó Quando tem essas entradinhas assim, ó Ó Tem que ir bem ali, ó Ó Subir mais um pouquinho Sem cortar a costura, hein, gente? E dando piquezinho aqui do lado Agora vamos desmontar Esse pedaço aqui Que a gente fez Para podermos desvirar A nossa coruja Ó Porque aí, gente Já fica marcado Onde a gente vai costurar Acho que eu deixei um buraco muito pequeno Ó Deixa eu virar. E em volta, gente, olha só. Eu passei, ó. Eu fechei aqui, ó, foi o buraco que eu fiz, ó. Eu coloquei todo o tecido pra dentro, tá? E depois eu passei um pontinho, olha. Pontinho de zigue-zague. Pra ficar um acabamento bonito, tá? Então, eu vou fazer isso, porque aí já tá quase pronto. E já mostro pra vocês como é que ficou, tá? Só vou passar essa costura. E já volto! Segura aí! Terminei, terminei, terminei. A minha corujinha, eu terminei. É, todo mundo querendo saber como é que ficou, como é que ficou, como é que ficou. Ficou linda. Não foi preta e branca, mas foi colorida. Foi marronzinho com malelo. Malelo, malelo. Ah, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever, não deixe de dar like. Ei, ei, ei. Tocar o sininho pra ativar as minhas notificações. Notificações e você, ó, ficar de olho em tudo o que eu posto. É! Cláudia, vamos lá. Arregaça os mangais aí. Mostra como é que ficou. Essa coruja. Minha coruja ficou um charme. Um charme. Um charme. Um charme. E um charme. Olha como é que eu fiquei linda. Olha. Uhu. Uhu. Gostaram? Fiquei fofa demais, não fiquei? Então, juntando essa corujinha com essa corujinha, ficamos com duas lindas corujinhas. Olha que amor, olha, olha, olha que amor. Então, vem, vem, vem. Vem me seguindo, vem. Se inscreva no meu canal, vem, vem, vem. Eu tô aqui te esperando pra você aprender esse trabalho e mais outros lindos e maravilhosos assim, como eu. É, como você. Então, quer aprender? Quer? Vem participar, vem. Ó, um beijo lindo no coração de todos vocês. Fui!